. 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 Ah, sim. Ele, ele, olha lá, aqui, o primeiro, o Danielzinho, o Danielzinho, ele foi na gráfica, gente, e a gráfica é essa aqui, ó, cor print, gente boa pra caramba, o pessoal da gráfica lá, é legal que vê o pessoal empolgado igual a gente, né, cara? Empolgado igual a gente, a galera na gráfica super empolgada, e você já imaginou que você veria o Daniel tão empolgado assim pra fazer um unboxing? A galera na gráfica, o Daniel vai contar as histórias lá na gráfica, empolgada, o pessoal da Amazon empolgado também, tipo, o pessoal no Facebook, vocês no YouTube, os inscritos, todo mundo que abraçou o projeto, se dedicou muito a ele, em todas as instâncias, a nossa, claro, do revisor, o Thiago, de novo, abraço pra ele, a Leia, que fez o contato da gráfica, que ajudou a gente no processo todo, ela, a Heracia, o time todo lá da Corprint, ajudou a gente pra caramba em todos os níveis, o pessoal da Amazon que abriu as portas, o pessoal da Amazon, eles têm, assim, nós temos um case, vocês são os primeiros associados, né, que são os canais que vendem pelos links dele, que viraram editora, super legal, super empolgado junto com a gente. A prevenida tem sido um sucesso, assim, maravilhoso. Vocês, gente, vocês, gente, porque eles falaram pra gente que isso não existe no mundo, no mundo, foi, assim, o primeiro caso de um canal de associados da Amazon que vira editora, o caso de vocês chegaram lá na matriz em Seattle, porque o pessoal não sabe, ele falou, é mesmo, esse pipoca aqui, olha só, legal, legal, né, cara, e fez barulho, e fez barulho lá em Seattle, e tá fazendo barulho em tudo quanto é lugar, por causa de vocês, que estão comprando, de vida, de toda essa força, sensacional. Sabe a coisa que mais me deixou feliz? Foi, assim, quase todos os inscritos que comentaram naquele nosso vídeo, que foi um vídeo com recorde de joinha e recorde de comentários aqui no canal, Foi, assim, eu também me sinto parte dessa conquista. E vocês são. E são, é isso mesmo, cara, a galera pegou o espírito, porque se não fosse vocês comprarem pelos nossos links, confiaram que a gente faz aqui, isso nunca teria saído, cara. E aí o Danielzinho foi na gráfica e começou a mandar as fotos, essas que eu tô botando aí, daquele monte de gibi empilhado, cara. Nossa, em cima dos paletes, assim. Pô, velho, é diferente, é diferente, eu vou te falar, a gente faz as edições lá pra Panini, com muito gosto e tal, é o trabalho da nossa vida, e a gente vê, sei lá, saindo uma pilha de vagabond na gráfica. Eu fico empolgado, óbvio, mas não é meu. Não, até porque... Não é meu, entendeu? Pertence à Panini, eu apenas fiz pra eles. Até porque a gente não acompanha o processo na gráfica. Não acompanhamos isso, claro. Na Panini, depois que a gente manda pras gráficas aí, ele já cuidou da distribuição e chega em banca. Muitas vezes a gente vê o gibi na banca. Na banca direto. Ou quando chega lá na editora. Mas eu já vi fotos de glotes feitos e tal. Só que aí você vê isso aqui e fala, meu, acompanha o processo inteiro, foi eu, foi nós que fizemos, nós que... Caraca, como é nosso, mano? Todo mundo abraçou esse processo que permitiu a gente de fazer isso aqui, começando pelo próprio Esteban Maroto, que fez uma negociação bacana com a gente, foi super solícito. Desde lá do começo, até chegar no processo final que vai chegar pra vocês aí em casa. Acompanhou o projeto todo, respondeu todas as dúvidas, né? Que a gente tinha. Super empolgado também, cara. Sempre muito empolgado, amou a capa, amou de paixão a capa. Falou que é uma das capas mais bonitas que já fizeram no trabalho dele e matou... Chamou atenção, né? Matou a gente de orgulho. Mandou imagens, tanto é que no final tem uma galeria de páginas. Pra não deixar a página, sei lá, em branco, preto, a gente... Pô, vamos perguntar se ele não manda alguns desenhos exclusivos. Alguns desenhos, a gente mandou uns rascunhos, uns desenhos. Mandou no lápis do Estevam Maroto. Então no final tem uma galeria que você vê o lápis do Estevam Maroto. Você vê como ele desenha, assim, no original, sabe? Muito bonito, cara. Foi muito bonito. O Estevam Maroto, aí eu fiquei cheio de orgulho. Porque o Alexandre mandou todo o PDF pra ele aprovar. E ele respondeu pro Alexandre, assim, meus... Você mandou um resultado, ó, Bruno, borra-se de orgulho. O Alexandre mandou aí. Ele respondeu, foi, assim, isso falando da edição inteira. A edição mais caprichada, mais caprichada até mesmo que a edição da Espanha, que eu já vi. Eu posso até tirar um print desse e-mail e botar pra vocês verem na tela, pra vocês acompanharem conosco. Porque ele falou isso, cara. Porque ele falou letreiramento arredondado, bonito. E a gente tá falando de um cara, Drago, que tem 75 anos de idade, publica quadrinho há, sei lá, 60 anos. Ai, cara. Que já publicou com as maiores editoras do mundo. Que legal, né, mano? Ó, pessoal, então deu pra ver que... Meu Deus. Tem tanto orgulho aqui que não tá cabendo dentro do peito. Nossa, gente. Tá sendo incrível pra gente esse momento. Ó, nós podemos agradecer a vocês, cara. Ô, deixa eu falar uma parada antes, rapidinho, antes de você falar da gráfica e tal. Eu estava morrendo de medo. Morrendo de medo. A gente tava com cagaço. Porque, assim, gráfica pode dar problema, é óbvio. A gente tá cansado de ver livros da Salvat sendo impressos com caderno... Trocado. Cabeça, caderno trocado. Clube solitário, caindo páginas. Caindo páginas. Às vezes não é culpa de ninguém. Isso, às vezes, sei lá, uma imagem sai estourada. Sabe, coisa assim, sai moaré, que é um efeito dos pixels lá, tudo bagunçado. Moaré? Moaré, já ouviu falar esse termo? Não, parece o nome dele. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo esses pontos, essas texturas? Quando o arquivo não é fechado corretamente, ele vira um bagunçado, ele vira uma textura louca na página. Bonito, parece um nome árabe, né? Mas é, moaré. Eu tava com medo, isso vai dar errado, puta merda. Eu morrendo de medo, cara. Noites insônias. Sério mesmo, e tava com medo, inclusive, da capa, da imagem que eu mandei, que a imagem, galera, ela tem que ser um pouco maior, porque, tá vendo? Ela dobra pra dentro da capa. Ô, Bruno, mas a sua lombada ficou perfeita. Isso, eu também tava com medo disso, de não sair perfeito. Não faz nada pra fora. Louco, né, cara? Eu tava com medo disso. Aí, e... Mas, desculpa, só um comentário. Eu acho que um pouco do medo do Bruno, a gente é muito claro quanto a tudo isso aí, é porque foi caro pra gente fazer isso. Claro, porra! O medo tava... A gente tava trincando de medo. Não, e é o primeiro livro nosso, também é o nosso. E a gente apostou todas as fichas, que é... Todas as fichas, eu digo, todas as nossas moedas, na impressão disso daqui, na compra do direito e tal. E o público correspondeu, comprando o livro. Comprando, e se entrega o negócio meia boca. É, a gente não podia nunca pôr o risco de entrar um pouquinho. É, então, imagina, o sucesso foi na pré-venda, imagina se tivesse qualquer cagada agora. É, mas não teve. Não teve. Não, cara, ficou lindo. Eu tava com medo do preto, porque o traço dele é muito cheio de preto, assim, um traço fininho. Aí eu pensava, se essa gráfica carregar nesse preto e o traço sair grossão, vai ficar bonito e tal. Você conheceu um senhor? Não, não, hoje lá, na gráfica lá, me mostraram a operação inteira, né? Me mostraram tudo como foi feito. E aí eu conheci um senhor que cuida da saída de tinta mesmo. Do quanto sai de tinta? Do quanto sai de tinta. É um balanço bem fino, uma sintonia bem fina, assim. E o cara faz no olho lá. Ele pensa, vai passando papel e vai vendo. Imprime um, vem. O cara faz com muito cuidado. Depois tira, conta pontos, sabe? Fez tudo certinho, assim. Aí eu conheci esse cara. A Leia chegou, a moça da gráfica que fez todo o contato pra gente. Ela falou, esse aqui é o Daniel do Pipoca e Nanquim. Ele, Pipoca e Nanquim, Espadas e Bruxas, deu trabalho. Mas ficou bonito, né? Falei, pô, ficou lindo. Essa é a vida de cassouro, assim. Eu sabia até o nome do Gibi. Caralho, cara. Ficou muito de olho. Não, e eu tava com medo, porque a grande maioria dos arquivos de Espadas e Bruxas é bitmap. E bitmap é preto chapado, tá ligado? É um arquivo bem fácil de tratar. É a maioria dos arquivos de mangá. Só que alguns capítulos de Dax, ele não é bitmap. Ele é grayscale. É um formato que tem cor de cinza. Ele não é só preto e branco. Ele tem tons de cinza. E esse formato, ele geralmente é um tamanho um pouco menor. É muito mais trabalhoso de lidar com ele. Eu estava num medo disso aí sair estourado, cara. Mas olha, Leia. Olha lá. Olha o lápis do maroto, Leia. Não saiu com problema, cara. Saiu lindo, velho. Então eu já posso respirar em paz. Não, hoje vai ser uma noite tranquila. Hoje o Bruno vai tomar três todinhas. Vai chegar para a esposa dele, amor. Hoje é festa. Todinha à vontade. Hoje é caldo. Minhas calças, todinha. Vocês não prestam? Mas olha, agora um pouquinho da edição em si para vocês verem. Porque até então a gente mostrou a edição espanhola e as edições da Eibau. A nossa aqui em mão. A edição da Eibau eu trouxe ali também, inclusive. Ela tem... Eu vou pegar a licença. Está aqui a Eibau. Está aqui, olha. Aí. O Corsário Wolf, que a Eibau lançou. E na nossa tem o Corsário Wolf, ambos completos. Porque aí é o Corsário... O Corsário está em completo. E o Dax. E os três guerreiros bárbaros do maroto. Em capa dura, num formatão grande assim. Um formato não, um formato gigante. Tipo um... Com esses... Quando é Libertador. É, Artist Edition, né? Esse formato gigante. Mas é um tamanho grande. É o tamanho padrão. É o tamanho da cripta da Mitch. Isso. Deixa eu ver aqui. O Creepy da The Vir. Vamos ver. É o mesmo tamanho. É o tamanho do Creepy da The Vir. É um padrão que o pessoal que está acostumado com fantasia e terror. Magazine, né? É, já está acostumado. É um padrão magazine. Isso. Então, capa dura. Ele tem dois centímetros de lombada. É um lombadão bonito pra caramba, ó. E já começa, pra mim, o grande destaque dessa edição, assim. Em termos de visual, de puta merda, a Brice é lindo. Ó, em comparação com o formato americano, é maior, né? É bem maior. É maior que o formato americano. Dois dedos maiores. Aham. E a capa laranja, eu já acho bonito pra caramba. Acho que tem uma certa poesia nessa capa ser laranja. Porque o Pipoca e Nanguim sempre foi laranja. A identidade visual nossa foi sempre laranja. Então, tem um desse lado aí. Olha o loguinho do Pipoca. O loguinho do Pipoca é maravilhoso. Que orgulho, mano. E na hora que você abre, essa capa laranja já é impactante pra caramba. Olha essa guarda. Vocês estão vendo aí em vídeo aí. Olha esse desenho de guarda que a gente escolheu e colocamos nesse vermelhão, né? É igual a guarda do original, só que o do original é azul. É azul. E a gente colocou uma imagem vermelha. Nossa, isso aqui, olha como é bonito isso. E a guarda de trás é outra imagem. Outra imagem. Olha lá, olha cara, olha que bonito. Muito bonito. Pô, aliás, sabe o que que vem esse livro? Vem pra... A gente descobriu, serve pra não grudar a cola da guarda na faixa do lado. Depois de um tempo pode jogar fora. É só na cena da gráfica que serve isso daqui. E aí, Danielzinho, papel? E depois do papel, é um papel couché com... Couché brilho. Isso, papel couché brilho, 115 gramas. Pra não vazar a cor de preto, não vaza. É, a maioria dos jibis que são impressos aí em papel couché, que o pessoal chama de LWC, é 90 ou menos. É um papel bem mais fino. Bem mais fino. A gente pegou um 115 justamente por conta da cor preta. Que não podia ter transparência nem vazar a tinta. O que dá uma encorpada no jibi também, né? Então o papel já é muito gostoso e ficou bonito de ler, assim. Super bonito, cara. É difícil dizer, é um negócio bem tátil, assim, né? Bem de visual. Você tem que ver. Quem comprou na pré-venda já vai começar a receber, vai começar a despachar. Por favor, vamos fazer o seguinte, galera. Quando vocês receberem o livro, publiquem nas redes sociais com a hashtag espadas e bruxas e hashtag unidos pelo PN. E marca a gente também, põe a arroba poca e nanquim lá pra gente ver. Isso, marca a gente no nosso Facebook. A gente quer ver vocês recebendo e tirando foto com o livro, né, Ale? Botando no Instagram. Todas as redes sociais que vocês puderem, coloquem lá. Hashtag unidos pelo PN, hashtag espadas e bruxas. Uma foto do livro. E a diagramação do livro como um todo é muito legal, né? É, ó, porque é o seguinte, aí começa o Wolf, só que antes do Wolf tem um texto editorial explicando a obra do Estevão Maroto, que vocês vão ver, né? É um texto pelo Juan Miguel Aguilera, que é um autor importante. Autor de ficção científica, autor de quadrinho espanhol também. Aí antes de cada personagem tem um texto explicativo sobre ele. Então o Wolf, do próprio Maroto, tem uma página explicando quem é o Wolf. Contextualizando a parada. Aí vem a história inteira dele. Aí depois começa o Dax, antes do Dax, um texto. E assim por diante, tem textos explicativos em todas as páginas. Tem um texto do Roy Thomas. Todos os capítulos, perdão. Um texto do Roy Thomas. Encerra. Cortando toda a carreira dos dois, assim, um texto legal para danar. Encerra o Gibi com o texto do Roy Thomas e com o texto do próprio... Não, não encerra. O Roy Thomas vem antes do... Do Roy Thomas, depois do Dax. Ah, é verdade, depois do Dax. Depois do Dax. Entre o Dax e o... Isso. E o Corsar. Exatamente. Exatamente. Aí tem um texto do Roy Thomas, que a gente falou, que é um texto super legal, né? Muito legal, é engraçado. Ele fala muita coisa. Inusitado. E no final, um texto do Esteban Maroto, falando do trabalho de desenhista. Como que é o trabalho de desenhista, seguindo com os desenhos que a gente falou dele, a galeria de imagens. Então tá caprichado, hein? Tá caprichado. Qual o Bárbaro que vocês mais gostam? O Dax. Também gosto mais do Dax. Esse você tá com o Dax. Também você gosta mais do Dax? Eu acho que o Dax é o mais da hora. Esse livro, galera, é pra quem gosta de Conan. Quem gosta de Conan vai se esbaldar, porque é lindo. Em termos de desenho, não preciso falar. Eu tô falando em termos de roteiro. Em termos de roteiro, quem gosta de Conan vai se esbaldar. Mas é bem indicado aí pra quem gosta de RPG. Sim, total. Porque eu já fui jogador de RPG. Enquanto eu ia lendo na minha revisão. Aliás, eu quero ler de novo, sem me preocupar em revisar, né? Ler só pra aproveitar. Eu ia lembrando muito de partida de RPG que eu tinha. Quando o Dax enfrenta aranha gigante. Enfrenta uns monstros gigantes na saída de uma floresta. É bem Senhor dos Anéis em alguns momentos, assim. Bem Dungeons & Dragons. É muito bom. Principalmente o Dax. Ó, antes da gente encerrar esse vídeo, eu quero ler essa frasezinha que o Maroto fala. Olha a humildade do cara. Ainda tem a ilusão de que, quando eu crescer, desenharei como Paul Gillum ou como Harold Foster. Ilustrarei como a Norman Rockwell ou como José Segreles. Pintarei como Gustav Klint, Joaquim Sorolla ou qualquer um dos artistas que admira. Maroto, você já tá no nível desse nível. Já tá mesmo, cara. Já tá mesmo. E a gente tá feliz. E a gente vai comer pipoca. E aí, olha só, a moça da Graficana, a Neia, falou, ó, vocês tem que terminar o vídeo comendo uma pipoca gostosa. Obrigado, né? Então, inusitado. Pra celebrar aqui uma pipoquinha. Pipoca caramelizada, cara. Pipoca caramelizada e com dancinha? Com dancinha! Pipoca caramelizada e com dancinha. E aí, olha só, a machen!